Mais pra cá? Vocês tocando que eu tocando esse ferro? Eu não sei tocar essa p***. Nós estamos parecendo o trio Virgulina. Muito bem, rapaziada. Começando mais um sensacional. Depois de tanto tempo, nós voltamos gordinhos. Mas hoje, o Sidney Sertanejo tem uma participação além dos nossos convidados. Com vocês, Marrona. Vai! Se liga, se liga. Qual que a mulher toca? Aô, lasqueira! Eu não vou falar quem que nós vamos entrevistar. Vamos tocar a música deles que a turma já vai saber. Vai, Marrona! Vem pra cá, dois maloqueiros! Bruno e Barreto! Bruno e Marrona! É que tá falando da Marrona! É o nome de vocês mesmo? Ou vocês tem aqueles nomes estranhos de sertanejo? A gente tá fazendo a seleção quando a gente foi montar a dupla. Homenagei a festa do Peão de Barretos. Ah, ficou Barreto? Achei que isso fosse o cagão da dupla. Por quê? O Barreto. Antes de ir pro show, eu cagava umas três, quatro vezes. E pra continuar o papo aí, como é que vocês se conheceram, irmão? Um amigo em comum descobriu no AI2 e apresentou... Isso foi aonde? Foi lá em Sertanovas. Sertanovas é lá perto de Maringá. Se eu contar a história lá de Maringá, ninguém vai acreditar. Eu te vi lá ontem, lá em Maringá. As melhores mulheres do Brasil estão lá no Paraná. Eu te vi lá ontem, não foi impressão sua. Eu bebei pra casa, comi logo, põe uma, põe duas. Mas tem um monte de música boa pra pedir uma. Se nós subir, nós reexecuto. É dos seis, eu acho. Bebe que passa. Eu gosto demais dessa música. Quando ele veio vindo pra cá, ele baixou o CD inteiro, né? Baixei. Tem uma velha prostituta lá de Maringá, de Londrina. Não sei onde mora a mãe desse corno. Eles estão ensaiando, você liga. Não é isso que não. Eles são atrapalhados, velho. Procura na internet. Verdade. Os caras, a música deles, eles estão vendo a música na internet. O Cifra Cubre é burro. Jesus. Que que foi, irmão? Ele postou errado aqui o tom. O Cifra Cubre é burro. Vai. Então vai. A mulher te abandonou, sua vida tá sem graça. Ai, deu. Bebe que passa, sem graça, sem graça, sem amor e sem dinheiro. E o nome sujo na praça. Bebe que passa, bebe que passa. Não escreve, vocês escrevem? Não. Eu aprendi a escrever quando eu era pequeno, mas... Mas não sou compositor, não. Pois aqui um pouquinho, vou lá no banheiro rapidinho. Vai beber de novo, velho. Aí vai cagar. Meu Deus, vai cagar mesmo? Você tá fazendo uma pergunta, cara, se é pra cagar, você nunca viu isso. Aí, dá uma ligada. Ó o pinga, velho. Quando vocês começaram, vocês eram fãs de quem, irmão? Eu sempre gostei de Zezé, de Camargo Luciano. Eu conheço como Priquita, eu conheço como Xibiu. Eu conheço como Beiçuda, Linguda, ninguém ouviu. Linguda? Eu conheço como Grim... Cabeluda, cheirosinha. Mas tem, se você enganar, aquelas fedidinhas. Quando a gente pensa nessa coisa, não tem careta. Nós estamos, na verdade, é falando da famosa tal buf... E você, Barretão? Você era fã de quem do Garrincha, que bebia pouco? Mas o Gorol é a coisa mais normal do mundo. Ainda mais pra quem trabalha com sertanejo. Você viu o Bruno lá com o Marrone? Nossa, é verdade. Eu sou muito forte pra beber, só que eu tô tomando um remédio. Pra gente saber qual foi a primeira música que vocês fizeram. Foi a Farrapinho Foguete. O que aconteceu na Fátria? Que história é essa? Ah, nós fomos lá cantar e não saiu bom. Não saiu bom. E aí vocês estouraram porque saiu ruim. É. Porque ninguém entendeu o que esse homem tava falando. Acho que ele foi bem... Ah, você acha? O Bruno em Barreto e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é só a Farrapinho Foguete. Ah, vamo embora. Agora... Entrou o triângulo, pô. Tudo errado, mas entrou. Vai. Continua, continua. Mas só continuou ele, velho. Acho que ele tomou o veneno de rato, velho. Como é que você aguenta, velho? Não é forçado a aguentar. E qual é a primeira coisa que vocês comparam quando ganharam a grana? Eu gosto bastante de ouro. Uns correntes de ouro. Parece o 50 cent, irmão. Você compra ouro. Quando eu olhei, ele tava brilhando inteiro. Logo que eu olhei, olha o filho do bicheiro. Eu olhei pra ele, ele tava todo brilhando. Eu falei, olha o filho do bicheiro, tava queimando. Você no olho aqui? O que que você fez? Trou um mosquito no olho. Eu conheço esse mosquito, já conheço esse mosquito, eu fumei também. Eu já fumei esse mosquito uma vez e até esquisito, mas eu fumei também. O que que vocês estão achando dessa história da mulherada meio que dominando o sertanejo? Tem muita mulher boa, que é não boa de corpo. O que que você quer dizer com isso? Que a maioria é gordinha. Simone Simara é boa. É só um anã? Não, é só um. Jesus, dá mais um. Vocês são casados, sorteiros? Casado. Ele mostrou casado, triste. Quer fazer uma música pro casamento dele com a Laura, vai. Você sabe é o seguinte, deixa eu falar antes de você. Puta! Qual que era gostão? Mulher da gente é igual trator. Por que? É bom pra trabalhar, mas pra sair dá uma vergonha. Meu Deus do céu. E é igual Crocs também, né? Diz que em casa é que é confortável, mas na rua dá uma vergonha dos infertos. Música pra Laura pro casamento do Barretão, vai. Laura, eu te amo de verdade. Tudo isso que estou falando aqui no Pânico na Band, é só teatro. Que merda. Não é não, a gente é churrasco marcado depois do programa. Tem duas meninas pra casa esperando na cama. Olha que filha da mãe, velho. Quero saber o que vocês tem de plano daqui pra frente? Tô sabendo de um DVD, é isso? Tá querendo fazer nos Estados Unidos lá, né? Olha os caras que metido, velho. Ô, Carles, a viagem vai ser da onde mesmo? Do... Mexico e nos Estados Unidos. Nashville. Nashville. Tomara que não fique Boston. Não vai ficar Boston, não. Se você gostou, pode roubar ideia. Eles vão gravar só lá pra frente. Que filha da p***. Então vamos lá, vamos começar aqui o desafio Sidney Sertanejo contra Bruno e Barreto. Certo? Que a gente puxa aqui, você vai ter que cantar a música. Depois vai pro Sidney, fechou? Agora vai começar, meus amigos eu lhe aviso. É um jogo muito legal, é um jogo do improviso. Mataram o cachorro que tá cheio de merda. Cadê o bagulho? Cadê? Lá vou eu de novo. Segurar meus ovos. Vou cantar de novo. Passar pra eles os meus ovos. É tipo isso. Entendi. Eu quero é ovo, o dia inteiro no c*** do Carlinho. Hoje eu vou fiar até o pintinho. Vou tirar outra, vai. Vou começar, porque o bagulho tá muito bruto. Dá uma virada, meu amigo Barreto, que eu lhe cago charuto. Olha o Carlinho. O dia inteiro no c*** do Carlinho. Vai, continua. Pode começar a pegar os negócios na caixa. Pega na manha. Eu tenho medo de aranha. Formiga. Mas é a formiga que eu não tenho medo. E ele ia falar e você não deixou eu me explicar. Se eu te ver. Eu vou lhe socaralho. Vou lhe socaralho. O meu nome é pilão. Se eu lhe ver. Vou lhe socaralho. Vou lhe socaralho. Meu nome é pilão. Vira a bunda pra mim. Que eu vou te comer assim. Passando vasilina. E se assar. Eu te digo. Volta a bundinha. Queimada assadinha na farinha de trigo. Desodorante. Desodorante. O que que é isso meu amigo? É desodorante. Mas pra marrona. Pode ser um amante. Putz. O meu sorriso. Eu inventei pra disfarça. Porque agora. Eu vou atolar. Até os ovos. Vou te falar uma parada. No alface. Vai legal. E no tomate. Vai cebola. Abra a perna. Meu amigo. O que no seu c**** vai rolar. E na salada. Vai cebola. E na salada. Vai cebola. Vai cebola. E na salada. Vai cebola. Vai cebola. Relaxe um pouquinho. Tô passando no pintinho. Pra você sentar. Oh. O que que é isso meu amigo? Alô carlinho. Eu vou fazer você chupar. Os cabelinhos do meu saco. Que parece uma esponja de aço. Oh. Oh. Enxaguante bucal. Pra você chupar meu c****. E deixa eu lembrar de bom. Que pro violão da marrona. O violão não é nosso. Que legal. Bôlei Barreto. Que beleza. Você galera que vai gravar esse quadro. Estude bastante antes. Porque olha. Vou falar pra você. Pensa num trem difícil. Estude bastante. Pegue a manha. Não seja que nem ele. Que não sabe fazer com uma aranha. Iba. Sinto nesse sertanejo. No pânico da band. Valeu rapaziada. Até a próxima. Vem. Tão junto. Deus abençoe você. Desculpa qualquer coisa. Valeu. Obrigado aí. Valeu. Valeu. Siga aí no Instagram aí. Barreto. Underline baby. Isso. Essa mesmo. Vai. Pra toda mulherada sou o melhor produto. No amor sou carinhoso. Mas na cama eu sogro. Aí fora playboyzinho brigar com nós é bobagem. Elas gostam de cowboy porque a pegada é selvagem. Coisinha meia buco e não agrada. Elas não tem que servir.